Vamos atualizar então as informações dessa operação que a gente acompanhou com exclusividade com o repórter Fabiano Martinez que está onde pra gente? Na cidade da polícia, Fabiano? Boa tarde pra você. Oi Isabelle, boa tarde pra você também. Tô aqui na cidade da polícia, olha só, a ação continua, a operação de hoje continua. Os policiais ainda estão nas ruas pra cumprir mandados de prisão. Trezentos agentes estiveram envolvidos nessa ação com apoio de três blindados também de um helicóptero. A operação de hoje foi deflagrada depois de seis meses de investigações que começou, que começou durante, depois de uma prisão em flagrante, durante um roubo de carga. São 25 mandados de busca e apreensão e 25 mandados de prisão. Até agora 11 pessoas foram presas, um caminhão e sete carros roubados foram recuperados. Eu tô aqui com o doutor Sérgio Caldas, que é diretor-geral da Polícia Civil da Baixada Fluminense, que participou também da ação, né? Doutor, boa tarde. A operação ainda continua, falta prender o líder da quadrilha? Boa tarde, boa tarde, Isabel. Boa tarde a todos. Na realidade, nós estamos ainda na expectativa de prender esse líder, mas outras pessoas importantes dessa organização criminosa já foram presas. Houve uma cooperação de todos os departamentos da Polícia Civil, departamento da Baixada, departamento do interior, especializada e principalmente capital, com apoio da Core, e nós conseguimos operacionalizar a conclusão desse inquérito importante, que foi desenvolvido a partir de ferramentas de investigações clássicas e também ferramentas de aspecto tecnológico. Foi uma investigação muito bem conduzida pela 64DP. Agora, essa quadrilha atuava ali na Avenida Brasil, próximo ao SEASA. Como é que eles atuavam? Como é que eles escolhiam os caminhões que iam ser roubados? Eles tinham modos operantes bem interessantes. Eu não trabalhei na investigação propriamente, mas o doutor Moisés me passou um resumo. Eles se dividiam em determinadas funções. Você tinha um ator que ficava tomando conta através da passarela, se havia algum risco para eles executarem o roubo, vendo se vêm viaturas da Polícia Militar, etc. O outro grupo via se o caminhão estava muito pesado, pelo nível da altura do amortecedor. O outro grupo atravessava um carro na frente do caminhão e impedia a passagem desse caminhão. A partir daí, esse caminhão era cercado, o motorista era rendido e eles levavam para alguma comunidade para poder fazer o transbordo. Agora, tinha participação de receptadores também, né? Como é que era a ação deles? Eles encomendavam cargas? Nesse caso específico, nós não conseguimos provar que eles encomendaram cargas. Em outras investigações, isso ficou bem claro. O próprio titular da DRFC já comentou isso algumas vezes. O que nós percebíamos é que havia uma sociedade de fato nessa organização criminosa e quando alguns desses atores não agiam, parte da equipe agia, como no roubo, a outra parte não agia, mas de alguma maneira todos percebiam algum lucro, tinham alguma vantagem em razão desse crime praticado. Muita gente envolvida nesse tipo de crime? Quantas pessoas estariam envolvidas nessa quadrilha? A 64DP acredita que só nessa organização criminosa tem mais de 30 membros. Ela conseguiu identificar 25, por isso que a justiça expediu os 25 mandados de prisão. Eram em média 3 roubos de cargas na Avenida Brasil? Por semana. Em média 3 roubos por semana e eles assim que paravam o caminhão já olhavam o valor da nota. Talvez eles iam dar prosseguimento no roubo. Houve um caso específico que eles viram que a nota estava na ordem de 60 mil reais e resolveram não roubar. Queriam roubos com valores, com materiais mais valiosos. Isabelle, vou pedir o doutor Sérgio para botar o fone aqui para você poder conversar com ele. O doutor Sérgio está colocando o fone. Doutor Sérgio, parabéns aí pela atuação. E assim, eu estou aqui boca aberta ouvindo o seu falar e exatamente descrevendo o que a gente fica imaginando. O cara olhando, o outro vendo se a suspensão do caminhão estava mais baixa para ver se a carga era pesada, tinha validade. E a gente fica parando para pensar que é o que o Carregosa disse agora. Antigamente tinha informação, dependia de informação privilegiada, o cara tramava mais, tinha uma logística maior para fazer o roubo. Agora parece roubo de carro, sabe? Aí eu preciso de um, sei lá, de um Honda tal, o cara vai lá dar o bote no Honda. Pelo que o senhor descreveu aí, os caras ficavam à espreita fazendo ali o que valia a pena. Eles davam o bote, se valia mesmo a pena, já sabia para quem escoar a carga. Já tinha gente para comprar essa carga, porque essa carga também não pode ficar dando mole muito tempo na comunidade, né? Exatamente, exatamente, Isabel. Um abraço para o doutor Carregosa. O que que acontece? Uma outra característica que agrega a esse conjunto de fatores que você citou, é que eles já sabiam para onde vão levar essa carga. Então, como uma determinada comunidade já estava avisada que essa carga iria ser levada para lá, agora tem um combate à atividade do tráfico que, através dessa permissividade, acaba colaborando com a atividade do roubo de carga. O próprio titular da DRFC já falou que um dos passos mais importantes que a DRFC vai adotar agora é combater exatamente essas facções criminosas que permitem e, de alguma forma, fomentam que o roubo de carga seja praticado e que o transbordo seja praticado nessas comunidades. A polícia vai pedir a transferência dos líderes do tráfico de drogas que estão presos para presídios federais para evitar esse tipo de crime que é, às vezes, comandado das cadeias? É, isso foi comentado na coletiva pelo titular da delegacia de carga, pelo doutor Hildo, que uma das estratégias que a DRFC vai adotar é exatamente pedir a transferência desses líderes entre águas de territórios para presídios federais, para que eles fiquem cada vez mais distantes da sua área de atuação territorial. Tá certo, doutor Sérgio Caldas, muito obrigada, parabéns aí, parabéns doutor Moisés e todos os policiais civis empenhados nessa operação.